Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e eu acho que eu menti no tutorial anterior dizendo que era o último, mas esse sexto sim será o último. Então eu quero exportar esse vídeo para o meu canal no YouTube. Então aqui em cima tem a opção Export e eu tenho aqui compartilhar link, baixar como MP4, vejam que é a versão paga, baixar como imagem, baixar como GIF animado, criar uma página de vídeo, compartilhar no MS Teams ou YouTube. Então eu vou para a opção YouTube. Cliquei aqui. Bom, o que que vai acontecer? O meu canal no YouTube já está associado a essa conta, então eu não terei esse problema de ter que autorizar o meu canal. Então ele está aqui, ok? Mas eu posso adicionar outras contas do YouTube. Então, aqui aparecerão outras opções. Então, por exemplo, meu canal do YouTube institucional, que eu não uso muito, tá? Vou permitir que faça isso. Então, como esse canal ninguém acessa, não tem problema. Ok? Quando eu colocar os vídeos lá, eu posso escolher se vai ser em módulo público, não listado ou privado. Eu vou deixar esse vídeo teste aqui em privado, tá? Então, eu vou escolher essa conta aqui, para ser a conta na qual eu vou postar, vou dar next, vou selecionar que categoria de vídeo é, posso adicionar uma descrição, eu vou botar aqui jules test, né? E vou deixar o vídeo como, ah, aqui só pode ser público, nessa versão aqui. Ok? Posso botar as tags para identificar o meu vídeo e clico em next. E posso escolher duas de possíveis qualidades, standard ou HD. Se eu quiser sem as marcas d'água, eu tenho que pagar. Então, infelizmente, dessa forma aqui, somente com marcas d'água. E aí ele vai subir o meu vídeo para o YouTube e vai ficar um tempo processando. Então, o vídeo não vai aparecer automaticamente lá. Mas nós poderíamos ver um preview desse vídeo nessa janelinha aqui do ponto. Então, eu vou narrar. Oi, pessoal. Eu me chamo... Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou apaixonado por ficção científica. E tinha uma coisa para dizer. Deixa eu buscar um livro aqui, para ler uma história para vocês. Ah, já sei. Grande auxílio para vocês. É sobre um astronauta que foi amado. Oi, tudo bem? Obrigado por ter marcado o nosso encontro. E ele viveu aventuras incríveis.